Oiá, Oiá Boa, Oiá Boa, Oeste e océano Boa, a noite Poe Boa 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 Ayr que pucuan anas, o goya é danasá 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 Jongerá, o goya é danasá O goya é danasá Ayr que pucuvable anas, o goya é danasá Santana, my love, darling No way, no I'm back in the So bookty, yeah So bookty You know why you girl? Me like you, she's in the right You look so stunning, fabulous Which planet did you come from, you rosa? Bwuli, blu, blu Bwuli, blu, blu Ihr boy, who you bunch of real Codidum, me que me troia Segan, te queira Ayer, pep, guan, ane Goia, yagasa Ayer, pep, guan, ane Goia, yagasa Devela, pep, guan, ane Je, ura, ne, ane Eu lembro... Nós aos outros mais��os... Aham... Aham... É isso aí que eu preленo. Isso... E aí eu iniciar com a gente. É muito grande em opening. E aí, se lê, me reza daquele de mim E aí, se que ele Se que ele, se que ele, se que ele E aí So sexy Delicate, libeu de pola Obrigado Oh, yeah, yeah Subulted Subulted Beautiful So sexy Mother of my child I'm proud of him, my darling Don't know how much I love you, girl Huh Uh 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 You do your thing And I do my thing, will you? That's it Capish Uh Guya, Guya Guya, Guya Guya, Guya Guya, Guya Eritrea The The land of the champions Oh 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 Hey Hey